Música Oi pessoal, em 2018 eu tenho batido bastante forte na tecla da era da experiência, né? A gente tem falado disso nos nossos canais de comunicação e tem falado disso também na curadoria dos eventos, né? No palco mesmo. E coincidentemente estou aqui com o ganhador da categoria de experiência pela terceira vez seguida do prêmio do Fórum E-Comércio Brasil, né Cris, é isso? Sim, terceiro ano. Ganhou ontem, como é que foi receber esse prêmio de novo? Fiquei sabendo que você até emocionou a apresentadora, conta um pouquinho pra gente. Na verdade, independente se fosse o terceiro, o décimo, o vigésimo prêmio, o sentimento é como se fosse o primeiro, na verdade. Eu até comentei isso com a Vivi, né? Poxa vida, é uma emoção diferente, né? Eu disse também que ontem foi até mais forte, assim, foi muito mais marcante, porque realmente a gente fez uma homenagem ali a uma cliente nossa muito especial que infelizmente faleceu. Então foi um momento bem marcante, assim, a gente dedicou 100% esse prêmio a ela. Que a gente até mencionou em outro evento também do Digitalks, né? Exato. Do Rio de Janeiro. É, realmente, faz todo sentido. O pessoal também se emocionou lá quando a gente tá falando. E é curioso ver, né, você ganhando esse prêmio, que a gente acaba, você acaba entrando muito na vida desses clientes, fazendo uma diferença ali na rotina, no cotidiano, num mundo que a gente vê que é cada vez mais digital. E esse é um dos motivos a gente tá falando tanto de Era da Experiência, né, esse ano também, porque a gente entende que não tem mais essa divisão de on e off, né, então a experiência, ela vai permear os dois mundos, só que a gente não pode esquecer da humanização, quando a gente fala de permear o on e o off, né, que é uma coisa que você faz muito bem. Queria entender um pouquinho do seu trabalho de relacionamento, porque, assim, como é que você faz isso, a importância de trabalhar essa humanização no relacionamento com o cliente, como que vocês conseguem, com isso, inclusive, sair do efêmero e serem mais criativos com o marketing da marca, né, Darisa? Sim. É, hoje a companhia enxerga a importância da área de atendimento pra todas as marcas, né, de potencializar, né, de realmente transformar os clientes em fãs, né, não apenas os clientes, eles irem um passo além. E, poxa, se tem uma área que realmente pode fazer muita diferença na experiência como um todo, na vida da cliente, com a nossa compra, é no atendimento, né, tanto antes quanto depois de uma compra. E a gente passou tanto tempo, né, reclamando que o atendimento era robótico, a gente ligava, era aquela Ura muito chata, transferindo a gente, os atendentes com scripts, e aí agora que a gente estava entrando ali numa era de um pouco mais de humanização no atendimento, as empresas estão acordando pra isso, e ao mesmo tempo vem muita inovação tecnológica de automatizações, chatbot, e isso é importante, isso é importante de fato, mas tem muita empresa errando e vendo isso, elas estavam indo pra um caminho de humanização, aí enxergaram meio que no chatbot, ai, não preciso mais fazer isso, vou focar na automatização. E agora estão tentando fazer que o bot seja humanizado. O bot nem como bot mesmo tem que funcionar direito, né, vejo muita gente falando de chatbot, chatbot, ai, tem um chatbot evolucionário aqui. Não, não tem, cara, na verdade. Quando a gente vai ver atendimento mesmo, não tem. A gente tem chatbots muito bons pra venda, pra marketing, mas pra atendimento tem muito a melhorar. Não é que não esteja bom, até, me desculpa falar isso, mas tem muito a ser explorado ainda, muito a ser evoluído quando a gente fala de atendimento. E a gente não pode simplesmente, a gente tá acostumado ali a dar essa experiência de humanização pra nossa cliente, de humanização no atendimento, e do nada a gente tirar isso e começar a automatizar não é bacana. Então a gente tem que ter muito pé no chão ali, ter o momento certo, ter muita segurança pra ter um bot realmente maduro pra gente virar essa chave. Por isso que a gente não subiu ainda, a gente tá desenvolvendo dentro de casa, a gente vai ter um chatbot que a gente acha importante, mas o chatbot muito mais focado em resolver coisas simples do que realmente reclamação, né. Qualquer assunto de reclamação, não tem o que falar pro bot. Imagina, a gente tem visto alguns cases por aí, eu faço muito cliente oculto, sem ficar pedindo mil vezes, ele quer falar com o humano, quer falar com o humano, e o bot não te transfere, eu falo, não tô entendendo o que você tá dizendo, isso é muito ruim. Então é muito importante a gente não tirar essa opção do cliente falar com o humano, porque quem vai realmente fazer a diferença no final é o humano, né. O bot é importante pra automatizar algumas coisas, mas o humano é que vai fazer a diferença nos casos mais críticos, mas não só críticos, né, os casos mais atípicos de acontecer no dia a dia. Medir um pouco, né, como a gente dosa isso. Exato. Você acha que tem uma, eu sei que fórmula não é uma palavra talvez tão legal de mencionar, mas você acha que tem alguma receitinha que a gente consiga dosar, ou, putz, cada marca vai ser de um jeito, vai ser umas que dá pra ser mais tecnológica, vai ser umas que vai dar pra usar mais humano, como que você, porque vocês, por exemplo, no grupo tem várias marcas, né, então às vezes dá pra medir. Acho que é do posicionamento de cada marca, né. A gente tem marca que, pô, que já nasceu digital, cara, pô, realmente, acho que talvez faça mais sentido. A identificação que a gente criou hoje da cliente com o nosso atendimento, ela é muito humana. Então a gente enxerga o risco enorme ali de digitalizar tudo de uma vez. A gente acha importante, repito isso, mas a gente tem muito pé no chão pra fazer realmente com muita segurança, pra cliente não sentir, né, a falta daquele atendimento caloroso que a gente tem hoje, né, de realmente fazer pela cliente aquilo que ninguém faria. Você tem alguma dica pra quem quer dar uma humanizada mais no atendimento? Porque às vezes o processo que rola dentro das empresas, seja ela grande ou pequena, é um pouco burocrático, né. E aí o próprio atendente, ele às vezes não tem muita autonomia também pra agir, que é uma coisa que é diferente de como vocês trabalham, né. Como que vocês trabalham essa autonomia? Você consegue citar isso e dar uma dica pro pessoal? Sim. A gente erra muito tentando buscar formas astronômicas de encantar cliente, né, coisas absurdas. Ah, vou entregar um sapato de limusine. Não, cara, não precisa fazer isso. A gente tem um nono, tem dez mandamentos, são dez valores que a gente criou na nossa área, e o nono mandamento diz que simples gestos encantam muito mais. Você pega pra ver os nossos cases, são coisas simples, né, simples desde a sutileza, mesmo ser uma coisa bem singela, a ação que a gente vai fazer, muito mais focado na emoção, em emocionar a cliente, do que uma coisa cara, de realmente preço, né. Não, não é isso que a gente busca. A cliente vai se emocionar com pequenas coisas, né. Uma cartinha que você escreve à mão faz muita diferença. Pô, hoje em dia tem muita empresa já fazendo a cartinha à mão, isso é muito legal. Em 2012 ninguém fazia isso, sabe. Pô, a gente viu uma oportunidade ali de trazer um pouco mais de calor, né, nesse tipo de situação pra gente reverter algum caso, ou realmente simplesmente criar um relacionamento mais forte ali com a cliente, uma vendedora nossa mandar uma cartinha à mão se apresentando, isso é muito bacana. E acaba sendo criativo sem pensar, né, que é um pouquinho do tema que a gente vai falar, inclusive, no Expo de Talks no próximo mês, em setembro, não é isso, Cris? Sim, dia 4 estarei aqui presente, às 10h50 da manhã, falando um pouco e trazendo nossos cases de sucesso, pra vocês verem que, cara, não é nada demais. São coisas simples e que todo mundo pode fazer muito melhor do que a gente. Perfeito. É isso, gente, então vamos ver um pouquinho mais de perto, o Cris também falando disso, criatividade pra sair do efêmero, quando o assunto aí é relacionamento com o cliente, com o ganhador pela terceira vez do Prêmio Fórum da E-Commerce Brasil. É isso aí, orgulho de ser saque, arezô. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí